Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam todos muito, muito bem. Eu sou a Manu e hoje eu tô aqui gravando esse vídeo bem rapidinho, mas eu queria muito gravar esse vídeo porque eu quero falar com vocês que estão assistindo sobre o Cupom da Vez. E por que eu quero falar sobre esse aplicativo? Porque o Cupom da Vez é um aplicativo de renda extra que tá muito famoso na internet. Tem muita informação sobre ele e o pessoal tem ido atrás dessas informações. Só que é importante a gente reunir as informações mais importantes em um lugar só. E é por isso que eu tô gravando esse vídeo, certo? Aqui eu vou te trazer as informações mais importantes, tudo que vocês realmente precisam saber sobre o aplicativo de renda extra Cupom da Vez antes de vocês fazerem a compra dele, tá? Porque na internet tem muita informação, mas tem umas informações aí que podem ser meio falsas ou, enfim, não vão te dar muito sobre o trabalho, sabe? Sobre como tu vai entender como funciona o aplicativo, os trabalhos nele. Mas aqui eu realmente vou trazer as informações mais importantes. Então é bem importante que tu assista o vídeo até o final pra ficar sabendo de tudo, não perder nenhuma informação. Porque apesar dele estar funcionando e trazendo resultado pra muita gente, tem algumas coisinhas que vocês precisam entender antes de começar com os trabalhos. Pra vocês aí terem o melhor resultado possível com o Cupom da Vez, tá gente? Então eu já quero dar um alerta bem importante aqui no início do vídeo, que é sobre a compra do Cupom da Vez. Porque pra começar com os trabalhos já hoje, vocês vão precisar fazer a compra do aplicativo e o cadastro no site oficial deles. E é muito importante que vocês entendam que fazer o cadastro e a compra no site oficial é o mais importante de tudo aqui. Porque assim, eu já vi muita gente que tá comprando o Cupom da Vez em sites falsos, que tão aí botando na internet, em links que não são do site oficial do Cupom da Vez e não tão tendo retorno nenhum, porque são aplicativos falsos. Mas eu vou te ajudar e vou deixar aqui na descrição e no primeiro comentário fixado o site oficial do Cupom da Vez. Por esse link, vocês vão ir no site oficial deles e vão poder fazer a compra, o cadastro com segurança, tá? O cadastro de vocês vai ser com um e-mail, então é bem importante vocês verificarem esse e-mail, porque é por lá que vocês vão receber as instruções, informações e alguns vídeos sobre o Cupom da Vez pra começar já com os trabalhos de hoje e já tendo os melhores resultados logo nas primeiras semanas. Porque isso é totalmente possível e muita gente tem tido feedbacks muito positivos logo nas primeiras semanas, tá? E o porquê disso? Porque o trabalho do Cupom da Vez é muito simples. Tu faz de qualquer lugar da tua casa mesmo, tu só precisa ter internet. Porque o teu trabalho ali vai ser gerar cupons que valem dinheiro. Esses são cupons de desconto, cupons que valem dinheiro em lojas, em empresas, sabe? Então o teu trabalho é simples, é só gerar esses cupons e resgatar eles. E assim tu vai estar fazendo a tua renda extra, tá? Quanto mais cupons vocês gerarem e resgatarem, maior vai ser a tua renda extra. Então é legal tu dedicar ali um tempinho do teu dia. Quando tu tiver um intervalo no trabalho, quando tu tiver na rua assim, sem fazer nada, em casa sem fazer nada, vai lá e vai fazendo os trabalhos. Porque assim tu vai ter os melhores resultados com o Cupom da Vez, tá? Eu também acho legal dar um alerta aqui que o Cupom da Vez, ele é sim um aplicativo que tá dando um bom resultado pra muita gente, uma boa renda extra, uma boa ajuda, mas ele continua sendo uma ajuda e não vai mudar a vida de ninguém, deixando ninguém rico, tá? Cupom da Vez é renda extra, gente. Então é importante que vocês também tenham isso em mente, tá? Mas eu acho que super vale a pena vocês darem uma chance pro Cupom da Vez, porque como eu disse, é um aplicativo simples, é fácil de entender os trabalhos, é muito simples de fazer os trabalhos, e tu faz da tua casa mesmo, do conforto da tua casa. Então tá valendo muito a pena, certo, gente? Mas é isso. Eu acho que vocês podem tirar mais informações ali no site oficial deles, mesmo que eu deixe aqui na descrição e no primeiro comentário. Mas é isso. Vale a pena sim dar uma chance pro Cupom da Vez, porque vocês podem ter uma ótima ajuda com ele, certo? É isso, gente. Obrigada por escutarem. Tchau! Tchau!